Vamos falar aqui um pouquinho, sabe o que? De Julimar, profissional, pelo qual passou aqui pelo Sistema Difusora, passou pela rádio, pela rádio quando era só comentário, Sinal Verde, 95,3, depois passamos TV Difusora, TV Sinal Verde, você passou uma temporada com a gente, como é que tá o Julimar hoje pra aquele Julimar que começou ali fazendo, Lúcio Mauro, eu quero entrar no rádio, Lúcio Mauro, me ajuda aqui, Lúcio Mauro, Olha, Lúcio Mauro, eu sei imitar fulano de tal, eu sei fazer isso, e hoje o Julimar é mestre em comunicação, é um jornalista, é um cara tarimbado, de conhecimento, de se aprofundou aí nesse conhecimento de rádio, de comunicação, como é que, fala um pouquinho da sua, rapidamente, assim, uma breve trajetória Assim, eu vou citar um pouco dos veículos pra onde eu passei, e em seguida fazer essa reflexão que você pediu Aqui em Caxias, eu trabalhei no, na Rádio Circuito Rodoviário, lá no Terminal Rodoviário Exatamente, só que antes era do, era, acho que era do Ribamar, não sei se era do Ribamar Rodrigo Tinha outro proprietário, pela Rádio Balaiada, pela Balaiada AM, pela Sinal Verde, pela Tropical, pela Veneza Trabalhei em portais de notícia, 45 graus, o portal AZ em Teresina, antes de chegar ao Meio Norte Teve a TV Leste também, a gente teve a Difusora, depois da Difusora, a TV Leste, aí depois a Guanaré Então, assim, a Band, eu cheguei a trabalhar um tempinho na Band também Então, assim, eu acho que todos esses lugares por onde eu passei, me deram alguma contribuição Para, é, para que esse resultado, esse livro também, ele é resultado também de, dessas experiências Porque, é, quando você vai falar de uma determinada realidade, você, já, e quando você já passou Por, por alguma situação parecida, você fala com mais propriedade sobre o assunto, então